Lan Cruz, vai comer menino, vai comer menino Cê tem que se alimentar menino, cê tem que almoçar menino Vai comer menino, para de ficar vendo polêmica no Youtube menino Para de ficar vendo essas porra de funk menino Só pensa em lançar música, só acorda que é lançar música Eu tô ficando preocupado, cê tá emagrecendo menino Vai comer menino, eu já comi, eu já comi Cê comeu o que? Comeu o que? Cê comeu o que? Cê tá comendo faz três dias menino Eu tô preocupada com você menino Cê não tá se alimentando, cê tá emagrecendo menino Vai comer menino, vai se alimentar menino Eu tô comendo, eu tô comendo Tá comendo o que? E aquela morena ali, já comi E aquela loirinha ali, já comi E aquela pretinha ali, já comi Esplana aí, vai, que não dá nada Aponta pras piranha, sentadeira da quebrada Esplana aí, vai, que não dá nada Aponta pras piranha, buqueteira da quebrada E aquela morena ali, já comi E aquela loirinha ali, já comi E aquela pretinha ali, já comi Na loja e no barraquinho, no churrasque da quadrilha Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora GameC lançamento GameC lan do Oriente E lá, vou chegar nessa mina aí, viado Você é louco, mano Mano, mano, mano Tezinho, nem chego, ladrão Nem chego, mano Se fosse você, viado Nem chego, não Qual que é a ideia, viado Não, não, truta Vai outra mina, viado Você é louco, viado É uma gostosa, viado Não, vai por mim, viado Não, vai por mim, viado Você é louco, tio Não, vai por mim, ladrão Ô, ladrão Mas é amigo, não é, ladrão Vai por mim, ladrão Essa mina não é pra você, não Qual que é a ideia, viado Qual que é a ideia, mano Não, truta Mano, ela Mano, nem ela Nem amiga dela, ladrão Aliás, nem nenhuma Dessas vida ainda Pô, amiga dela é gostosa, viado Não, não, nem chega, viado Isso, piorou, viado Você é louco, viado Não, piorou Amiga dela piorou, ladrão Ladrão, não dá, não, ladrão Tinha quieto, ladrão Por que, ladrão Qual que é a fita, viado Qual que é a ideia, ladrão Ladrão, eu não queria dar as ideias, não Vamos ter que dar as ideias, ladrão Não queria espanar, não Vamos ter que falar, ladrão Quer que eu falo mesmo, TZ? Ha, 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 ha E aquela morena ali Ha, ha, já comi E aquela loirinha ali Ha, ha, já comi E aquela pretinha ali Ha, ha, já comi Explana aí, vai Que não dá nada Aponta pras piranha Sentadeira da quebrada Explana aí, vai Que não dá nada Aponta pras piranha Boqueteira da quebrada E aquela morena ali Ha, ha, já comi E aquela loirinha ali Ha, ha, já comi E aquela pretinha ali Ha, ha, já comi Na loja, no barraquinho No churrasco da quadrilha Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora GameC lançamento E se lendo oriente Ha, ha, ha Legenda por Sônia Ruberti